O blog Floreando e eu tô aqui derretendo de calor pra gravar pra vocês uma tag que tem tudo a ver com isso, que é a tag Verão, que eu vi lá no site da Garota It, no canal na verdade, e vamos lá responder a mesma tag que a Pan respondeu. Bom, a primeira pergunta é, qual capa faz você pensar no verão? Bom, eu pesquisei muito aqui, eu não achei muitas capas que eu gostasse, que tivessem relação com a história também, com o verão e tal. Então eu escolhi Minha Vida Fora de Série, segunda temporada, eu escolhi essa capa que tem a ver com o verão, por quê? Eu não estudo aqui, gente, como vocês sabem, eu não moro com os meus pais, eu moro em outra cidade, meio longe, então quando eu tô no verão, quando eu tô de férias, é que eu realmente posso passar um tempo com a minha família, com as minhas cachorrinhas e com o meu namorado, é por isso que eu escolhi essa capa. Bom, a segunda pergunta é, qual livro iluminou ou alegrou o seu dia? Eu escolhi Poliana por causa do jogo do Contente dela, é um jogo no qual ela sempre tenta encontrar um ponto positivo na situação que ela tá passando, por mais horrível que seja. Esse livro tem muito cheirinho de Poliana, eu não sei, ele nunca fica com cheiro de velhinho, eu preciso reler esse livro. E a capa é linda, né, também tem muito a ver com o verão, fala sério. Bom, a terceira pergunta é, encontre o livro com o amarelo na capa? Existe um livro mais amarelo do que este? Eu não achei aqui na minha coleção, ele é completamente todo amarelo, que é o Querido Diário Tário, número 8. Não é minha culpa se eu sei de tudo. Gente, esse livro tem um cheiro ótimo. Tudo amarelo e muito verão, né, muito amarelão. Quarta pergunta, qual a sua leitura de praia? Bom, gente, eu quase nunca vou pra praia nas férias, é muito raro mesmo, eu acho que eu só fui na praia uma vez só, nas férias. E o livro que eu levo não tem muito a ver com o autor, não. Eu levo o livro que eu estiver lendo no momento. Tá passando tanto de caminhão aqui, né, gente? Que droga, só porque eu sentei pra gravar. Enfim, o livro que eu estiver lendo no momento, que é a minha leitura de praia. Quinta pergunta, qual livro de ação? O livro que faz correr a sorveteria? Eu escolhi em chamas, mas eu não tenho o livro da Susanne Collins, que é o segundo da trilogia de Jogos Vorazes. Quando ele acabou, eu fiquei, o quê? Eu acredito! Eu fiquei em chamas. Trocadilho de idiota. Mas, certamente seria esse que me faria correr pra sorveteria. Sexto, um livro queimadura de sol. Qual livro teve um final horrível ou doloroso para você? Não tinha como eu escolhi outra sem ser o diário de Anne Frank. Essa minha edição tá toda velhinha, ela tá saindo. Vou ter pra vocês o meu look haul, na minha bookshelf tour. Mas, com certeza, se você não leu, você pelo menos conhece o final, sabe? Que não é nem um pouco agradável. E eu me senti muito mal depois que eu li esse livro. Não pela... Lógico, eu adorei todos os ensinamentos que a Anne me deu. Mas, o final dela não foi o que eu gostaria que ela tivesse. Mas, foi uma parte da história que a gente gostaria de apagar, né, gente? Fazer o quê? Sete, um livro pôr do sol. Qual livro te deixou com bons sentimentos quando você terminou? Pausa. Gente, quando eu terminei esse livro e eu descobri que realmente aconteceu do jeito que eu queria, eu me senti tão bem, tão feliz, sabe? Tão... Ai, que fofo, sabe? Essas coisas assim. E eu recomendo essa coleção, tá, gente? Esse aqui é um YA New Adult. Já ia falar Young Adult. É Ney. E é muito bom, tá, gente? Sério. Não é tão... Tão cheio de sexo, de palavrões. Sabe? Ele é um New Adult mais brandinho, assim, digamos assim. Eu gostei muito mais desse estilo do que dos outros. Me identifiquei mais, sabe? Vamos lá. Oito. Qual capa de livro te lembra o pôr do sol? Eu escolhi um livro que eu gosto, assim, bem mais ou menos, que é A Última Música. Esse livro aqui, ele me lembra o pôr do sol porque tem pôr do sol na capa. Bom, a gente tem... Aqui quem é? Eu não lembro. Ah, é. É a Romney e o Will. Eu sabia que o nome dele era o Will porque eu lembrei de pausa, sabe? Quando eu tava lendo pausa, eu lembrei da última música. E, bom. É um pôr do sol lindo e essa capa também é muito maravilhosa. Eu já falei que eu não tenho problema com capas de filme, mas quando a capa do filme é mais bonita que a capa do livro normal, eu prefiro comprar com a capa do livro. E foi isso que aconteceu com esse livro. Mas, sinceramente, todos os livros do Nicholas Sparks tem a capa com o filme, né? Enfim. Próximo. Última pergunta, gente. Já? Olha só. Qual livro ou série você pretende ler nesse verão? Bom, eu sou de férias e, gente, eu quero muito ler muitos livros agora porque quando começar a faculdade eu vou pegar muitas matérias desse semestre. Eu tô vendo que eu não vou dar tempo de fazer mais nada na minha vida. Então, eu quero acabar essa série antes, quero começar e acabar essa série antes da faculdade, que é a minha série dos diários da princesa, da Meg Cabalut. Que são todos esses daqui. A minha série veio com erro, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas o último, que é a Princesa Mia, veio escrito Princesa para Sempre. Que tá errado, porque Princesa para Sempre é o último livro. Eu sou muito assada pra ler, eu espero que eu consiga começá-lo logo. Mas, vamos ver, né? Bom, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu arrumar primeiro. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, que calor, né? Credo. Eu não achei outra tag mais certa do que a gente tá passando agora, sério. Bom, aqui estão os livros que eu escolhi pra essa tag. Ih, tá pesado isso aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Me respondam aí qual é a leitura de praia de vocês. Pra eu saber se eu sou uma louca que não tem nenhuma leitura única. Ou só que eu sou normal, eu gosto de todo mundo, tá bom? Um beijo pra todo mundo e até a próxima. Tchau!